Olá, meu nome é Edson. Oi, meu nome é Danilo. Nós somos especialistas em navegação aérea e infra-aérea no Aeroporto Internacional de Navegantes de Santa Catarina. Em 2016, nós participamos do Prêmio Aviação na categoria Iniciativas de Inovação. A gente apresentou um projeto que auxilia tantos contornadores de voo como os meteorologistas dos aeroportos na estimativa da visibilidade, principalmente em condições climatológicas adversas. Estamos muito felizes e orgulhosos com o nosso prêmio e achamos essa iniciativa muito louvável porque estimula ideias e o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos na área da aviação e está aberto novamente em 2017. Legenda Adriana Zanotto